Desde quando Rebelde Netflix foi anunciada, eu tô surtando com essa série. A série tá próxima de ser estreada e no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês algumas coisas que vocês precisam saber antes de vocês irem assistir Rebelde Netflix. Então fica nesse vídeo até o final, porque daqui você vai sair totalmente informado com todas as novidades sobre Rebelde Netflix. Então bora lá falar sobre Rebelde Netflix, porque vocês sabem que eu sou rebelde. A série Rebelde da Netflix vai estrear aí na plataforma da Netflix no dia 5 de janeiro, na madrugada aí do dia 4 pro dia 5, lá pras 5 horas da manhã, já deve tá aí disponível pra gente assistir. Serão 8 episódios e essa será a primeira temporada, porém a gente tem confirmado aí pra gente mais duas temporadas. Como assim, eu sou uma pessoa que teorizo muito, eu acho que a gente pode ter mais uma temporada ainda em 2022. Se lá pro finalzinho do ano, novembro, dezembro, pode ter mais uma temporada de Rebelde Netflix. Eu pesquisei também qual seria a sinopse da série e eu encontrei a seguinte afirmação aí pra vocês, que é a sinopse oficial da Netflix. Enquanto uma sociedade secreta que aparentemente desapareceu por 18 anos, retorna para atrapalhar os sonhos e ambições musicais dos novos alunos, eles tentarão encontrar o melhor entre os melhores para formar suas próprias bandas. Então, o que a gente tem aqui dessa sinopse? A gente vai ter a volta da seita. Lembra aquela seita que amava torturar os alunos que eram bolsistas em Rebelde? Então, depois de 18 anos eles estarão de volta aí e eles vão querer acabar com a vida dos bolsistas, pelo que eu entendi aí. Ou eles vão tentar acabar com a vida das pessoas que gostam de música. Pelo que eu tenho em mente, pelas minhas teorias e pelo que eu estudei em alguns outros canais, em alguns outros portais de notícia. E a gente também, nessa série, a gente vai ter uma batalha de bandas. É um concurso onde eles vão cantar músicas, onde eles vão concorrer aí. Quem ganhar essa batalha, essas bandas que ganharam a batalha, elas têm a oportunidade de gravar um disco, conhecer um produtor musical muito famoso. Elas têm várias oportunidades. Aquela coisa mais clichê que a gente já ouviu em muitas coisas, Camp Rock, a gente já viu em Glee, a gente já viu em outras coisas aí. É uma coisa bem clichêzinha aí e que não tem erro, né, gente? A gente ama uma farofa. Bom, gente, algo que é muito importante eu ressaltar aqui pra vocês é que essa série de Rebelde, ela não é remake, ela é um reboot. Qual a diferença de remake pra reboot? Remake é quando você faz a série novamente. Você faz a série totalmente novamente, você pega todos os elementos da série e você constrói ela novamente. Reboot já é uma série que ela se passa no mesmo universo, tem outros personagens, tem novas histórias, novas músicas, mas ela se passa no mesmo mundo ali de Rebelde, que é o que vai acontecer nessa série. Ela vai se passar no mesmo colégio, o Elite Way School, e ela aí vai ter vários entrelaços aí. Vai ter algumas referências de Rebelde, que a gente teve lá o Rebelde Mexicano, vai ter algumas referências também nessa série, tá bom? Ela é um reboot. Não leva para remake, porque eu tô vendo que tem muitas pessoas falando aí que vai ser um remake, vai ter uma nova Roberta, que vai ter um novo Diego, uma nova Mia, não. Não tem isso. Não tem nova Roberta, não tem nova Mia, são personagens independentes, mas que eles fazem parte do mesmo mundo de Rebelde. Uma curiosidade que leva ao anterior, é que nessa série a gente vai ter um memorial pro RBD. Vai ter os uniformes deles lá, vai ter alguns troféus que eles conseguiram, alguns instrumentos que eles tocavam lá durante a escola, vai tá tudo lá. Vai ter um memorial para o RBD. Então, a gente sabe quão importante foi o RBD para o Elite Way, tanto que tem esse memorial lá que eles estão preservando essa identidade lá na série. Então, a gente vai ter referências ao RBD, sim. Eu ainda tenho esperanças que talvez algumas pessoas aí do elenco de RBD possa estar aí entrando. Talvez a gente tenha aí a Nair, quem sabe? Porque tem uma coisa aqui que eu acho que pode ser que a gente tenha a Nair aí no elenco também. Talvez ela apareça em alguma temporada, faz uma participação especial, quem sabe? E como eu disse pra vocês, como a série, ela se passa no mesmo ambiente aí de rebelde, a gente tem duas personagens aí de rebelde que foram confirmadas para essa temporada, que é a Celina. A Celina, ela vai ser a diretora da escola e a gente tem a Pilar. A Pilar, a gente ainda não sabe ao certo quem ela vai ser, mas a gente tem uma teoria de que ela possa ser mãe de alguma das alunas. Então, a gente tem essa teoriazinha aí, mas a gente não tem certeza. Essa é uma teoria, é só um boato. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente assistir a novela. Bom, e depois de todas essas curiosidades, agora a gente vai falar dos personagens. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada personagem principal aí, desse elenco que tá maravilhoso, que tá um elenco assim perfeito. Eu quero falar um pouquinho sobre eles pra vocês conhecerem um pouquinho de cada personagem. É bem pouquinho mesmo, porque eu não achei tantas informações sobre eles, tá bom? Primeiro personagem que eu quero falar aí pra vocês é sobre a Jana. Jana, não sei como que fala o nome dela, que ela é interpretada pela Azuguaita. Também não sei como que fala o nome dela, gente. Eu não sei falar o nome dos personagens, porque ainda não ouvi a pronúncia dos nomes deles, então é difícil eu falar aqui pra vocês. A Jana, na série, ela já é famosa aí, só que ela vai estudando Elite Way School, porque ela não gosta dessa vida dela de famosa. E ela quer mostrar pra todo mundo aí quem ela é de verdade. Só que as pessoas, elas têm um preconceito com ela. Elas acham que ela é mesquinha, porque ela cresceu de frente às câmeras. Ela é uma pessoa, assim, chata. Só que ela quer mostrar pros outros quem ela é de verdade. Ela é uma pessoa legal. Pelo que eu li aí, ela é uma pessoa legal. A gente tem o Esteban, que ele é interpretado pelo Sérgio Maier Mori, que ele vai ser o boy aí da série, que ele vai ser o interesse amoroso da MJ e também o interesse amoroso da Jana. E ele é bolsista no Elite Way School. Ou seja, se ele é bolsista e se a seita tá de volta, ele vai sofrer com essa seita aí. A gente tem o Luca Colucci. Olha esse nome, Colucci, gente. Ele é interpretado pelo Franco Massini. Ele é primo da Mia, da Mia Colucci. Então, por isso que eu falei pra vocês, quem sabe a gente tenha uma entrada de Anaí aí na série, em alguma participação especial. Talvez ela participe de algum episódio aí. Seria muito legal, né? Porque ele é primo da Mia Colucci. E em todos os episódios, ele sempre se gaba por ele ser primo da Mia Colucci, tá bom? Ele sempre vai ficar lá se gabando que ele é primo da Mia Colucci. Ele é argentino, porém, ele foi mandado pro México pra ele estudar nessa escola, pra ele tomar conta aí dos negócios da família. Porém, a paixão dele é a música, né, gente? Ele ama música, ele ama tocar instrumentos. E a paixão dele é essa. Ele não quer cuidar dos negócios da família nunca. É clichê. É assim, é farofa, gente. Vocês estão esperando o quê? É farofa, é rebelde. Rebelde é farofa. Não vem esperando coisa conceitual aqui, não. É rebelde. O outro personagem que a gente tem aí é o Sebas. E ele é o Alejandro Puente. Ele é veterano do Elite Way School. Ele já estudava lá na escola. E ele é muito amigo da Emília. E ele é o namorado da Jana. Porém, ele é muito amigo da Emília. Que é a personagem interpretada aí pela Giovanna Grigio. Que a gente vai falar dela daqui a pouco. Ela vai causar nessa série, tá? Temos a MJ, que é interpretada pela Andrea Chaparro. A MJ, ela é californiana. Porém, ela tá indo pro México pra estudar no Elite Way School. Ela é de uma família conservadora e religiosa. A família dela é bem conservadora, bem religiosa mesmo. Daquele estilo bem tradicional. E quando ela vai estudar no Elite Way School, ela vai ver a oportunidade de ela ser quem ela quiser. Ela vai ver a oportunidade de ela se livrar dos pais delas. E ela ser aquela pessoa que ela sempre quis ser. Aquela pessoa que ela sempre almejou ser na vida dela. Sem estar na sombra dos seus pais. Agora, vamos falar dela, da maravilhosa, da queridinha Emília. Interpretada pela Giovanna Grigio. Primeira coisa que eu quero falar da Emília, gente. Ela é bissexual. Representatividade, uhul! A Emília, ela é brasileira e ela já estudava na escola. Ela também já estudava na escola. E ela é muito amiga dos Sebas. Ela é rival da Jana. Ela não gosta da Jana. Ela vai causar muito com a Jana nessa série. Vocês podem colocar aí, que ela vai causar muito com a Jana. E ela também vai fazer amizade com a Andy. Que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Acho que ela é a próxima. É, sim, ela é a próxima, ó. A Andy, ela é interpretada pela Lizette Selene. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela é a nova aluna da escola. E ela tem uma relação conturbada com a família dela. A vida dela não é perfeita. Mas ela sempre mostra aí, na frente de todo mundo, que a vida dela é perfeitinha. Mas a vida dela não é assim. A vida dela é totalmente caótica. Mas ela sempre mostra que a vida dela é maravilhosa. E por último, mas não menos importantes, vamos falar aí do Dixon. Que ele é interpretado pelo Jerônimo Cantiló. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele é novato na escola. Ele tem um estilo totalmente diferente de se vestir. Ele não tá nem aí pra opinião das pessoas. E ele guarda um grande segredo. Será que qual que é esse segredo dele, gente? Quando eu li que ele guarda um grande segredo, eu falo assim... Será que ele é pobre? Talvez ele é pobre e ele se passe com rico. Não vai fazer sentido. Porque já que ele não liga porque as pessoas falam dele. Então ele não tá nem aí se ele é pobre ou se ele é rico. Então a gente vai ter que descobrir isso ao longo da série. Talvez a gente já tenha essa descoberta aí nos primeiros episódios. Não sei. Vamos ver aí a série. A gente vai saber qual é esse grande segredo que ele guarda da gente aí. Que eu quero saber esse segredo dele. Léo Dias, cadê o segredo dele? Exponha aí pra gente. Bom, esses são os personagens principais aí da série. E eu sei que vocês estão se comichando aí. Eu vou falar um pouco das músicas. As músicas que a gente vai ter aí são músicas originais. E também covers de outras músicas do RBD. E de outros famosos. Como a gente vê no trailer Baby One More Time. A música da Britney. Vai ter um cover aí maravilhoso. Que a gente já viu um pedacinho. A gente vai ter covers de outras músicas. Como a gente já viu o cover de Rebelde. A gente vai ter cover de Salva Me. Amo, amo muito. Então a gente vai ter muitos covers. Mas a gente também vai ter músicas originais. Que eles lançaram aí Pensando em Ti. Que é uma música que eu gostei. Mas assim... Acho que precisava de um pouco mais. Mas vamos ver aí. As outras músicas que eles vão lançar. Então pode saber que o Spotify de Rebelde. Vai estourar de tantas músicas que eles vão lançar. Bom, e pra finalizar. Eu tenho algumas teorias aí. Que eu li na internet. Que eu tô vendo o povo comentando. E eu quero falar dessas três teorias que eu tenho aí. A primeira é a teoria do Sebas. O Sebas ele é muito amigo da Emília. E tem uma teoria de que ele possa ser um amante dela aí. Que ele traia a Jana com a Emília. E por isso elas tem essa treta aí entre as duas. E também pode ser que ele seja muito amigo dela. E ele seja gay. Também tem essa teoria aí entre eles. Mas a gente não sabe muito. Porque não revelaram tanto aí pra gente. Mas a gente vai ter que ver isso nos próximos episódios da série. Eu espero que ele seja, né gente? Porque a gente sabe que tem um personagem aí que é gay. Eu não vou falar quem é. Porque é um spoiler. Eu já levei um spoiler. Porque tem um plataforma aí. Que já assistiu a série. E já revelou isso pra gente. Eu levei um spoiler. Mas eu não vou revelar. Porque eu não quero acabar com a experiência de vocês. Mas vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele seja ou talvez não. A outra teoria aí vem de vozes na minha cabeça. Que essa banda que vai se formar. A maioria dos alunos que estão nessa banda que vai se formar aí. São de alunos novatos. Então eu acho que o motivo deles se formarem pra essa banda aí. É porque eles são novatos, né? Então eles são os únicos que vão se conhecer. Então por isso que eles vão formar essa banda. E talvez depois. Como a Giovanna Grigio e também o cara lá. O Sebas. Eu acho que é ele que é veterano. Eles também vão se juntar nessa banda. E aí vai se tornar uma banda aí enorme, né? Eu acho que é oito pessoas que vai ter nessa banda. Eu não sei como que eles vão conseguir desenvolver tanto aí. Sobre esses personagens. Porque são oito personagens principais. Então vai ter muita história aí pra eles desenvolverem. Porque Rebeldes demoraram 400 episódios. Pra desenvolver a história de todo mundo. Então como que eles vão desenvolver a história de todo mundo aí. Nessa primeira temporada em oito episódios. E por último, a outra teoria que a gente tem aí. É que o Sebas, ele seja filho da Celina. A gente sabe que lá na última temporada de Rebelde. A Celina, ela acaba engravidando. E o filho dela chama Sebastian. E talvez esse filho aí dela seja o Sebas. Talvez ele chama Sebastian. Ainda só foi revelado pra gente que ele chama Sebas. A gente não sabe. Talvez se isso é só um apelido. Talvez ele chama Sebastian. Vamos ver o que que vai acontecer nessa temporada de Rebelde. E eu quero saber de vocês. Se vocês têm alguma teoria sobre Rebelde. Se vocês estão ansiosos pra Rebelde. Se vocês têm alguma coisa pra complementar aqui nesse meu vídeo. Se você já sabe de alguma outra coisa que eu não coloquei aqui nesse vídeo. Porque todo dia eu lanço uma coisa diferente. Então eu tinha que gravar esse vídeo logo. Senão esse vídeo ia ficar muito velho pra lançar aí antes da série. Então comente aí nos comentários o que que você tem aí sobre a série. Vamos abrir um espaço aqui de discussão. E se eu falei alguma coisa errada aqui, gente. Me desculpem. É que as notícias, elas sempre mudam, tá? Então é difícil a gente sempre dar uma notícia exata. Porque pode ser que de uma hora pra outra ela mude aí. Pode ser que o portal esteja falando de uma coisa. Outro esteja falando de outra. Então é muito difícil eu fazer esse vídeo. Então por isso eu preciso muito do seu like. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho de notificações pra vocês terem notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. É óbvio que eu vou fazer vídeo review aqui de Rebelde. Mas se vocês quiserem eu posso fazer muitos e muitos outros vídeos de Rebelde aqui também. É só vocês falarem aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau!